Salve, salve galera, salve, salve molecada, beleza? Voltamos aí pessoal, decidi trazer um vídeo aqui hoje falando sobre esse download do interior driver, né? Download interior driver mod free, que seria a mão nos motoristas que todo mundo tá vendo aí. Por que que eu tô trazendo esse vídeo? Porque muitos amigos perguntam assim pra mim nos vídeos, Claudio, o mod é pago? Eu falo não, não é pago. Ah, mas eu fui lá, eu não consigo fazer o download porque fala que eu tenho que comprar. Até aí tudo bem, a gente vai explicar pra você que escreveu educadamente lá que o mod é pago. E também quero dar uma resposta para alguns comentários, e um comentário tem lá de um amigo, que até eu respondi bem educadamente pra ele, como ele deve fazer, espero que ele leia lá o comentário, porque escreveu lá que não tem problema o mod ser pago, né? O que ele acha errado é falar que o mod é free. Primeiro lugar, vamos lá, se o mod fosse pago, eu jamais faria um vídeo falando que ele é free, disponibilizando download pra compra, que nem eu jogo, quem conhece o canal, conhece o tio Claudio, joga mapa RBR, joga rotas, joga com ônibus pagos lá da mod shopping, nunca eu deixei nem o link da mod shopping, muito menos fazer uma live falando que o mod é free e depois deixando um link de compra porque eu não ganho nada. No caso desse mod, pessoal, é um opcional, eu entendo que seja como um opcional de doação. Então eu vou mostrar pra você que não sabe, que tem dúvida como você faz o download, tá bom? Então é o seguinte, presta bastante atenção que eu vou mostrar passo a passo, tá? Estamos aqui, ó pessoal, no canal do Gonçalo, onde ele disponibiliza o link de download para o ATS, que agora tem para o ATS, mas eu vou fazer o meu download aqui no ATS pra mostrar pra vocês, porque depois eu vou gravar um vídeo trazendo pra vocês, porque antes de eu fazer o vídeo, eu pensei, vou fazer esse vídeo de informativo, porque se eu faço o vídeo da ATS, todo mundo vai me perguntar, não é? É pago aqui, não sei o que, não sei das contas, meu Deus do céu, vamos lá. Então pessoal, presta atenção, por favor, presta atenção, não vai me inscrever no vídeo, o mod é pago, porque você não assistiu. Vamos lá? ATS primeiro, ó, eu clico no link, ele vai pra essa página aqui, certo? Vocês viram? Aí pessoal, tem todo um texto em inglês. Eu vou até falar pro Gonçalo também por, não custa nada traduzir no Google Tradutor, mas como o pessoal, às vezes tem um pouquinho de, né, vamos dizer assim, não se preocupa em ler. Aqui ele fala que é o primeiro mod dele, no caso, pra ATS, que respeitem o mod, que o mod é totalmente frio, ele deixa bem claro e deixa a informação que o mod funciona apenas para os caminhões originais, porque o pessoal não assiste o vídeo e ainda pergunta, funciona em ônibus? Funciona? Assistam vídeo, gente? Então vamos lá. O que importa aqui pra gente é ensinar vocês. Aqui, ó, tá vendo aqui onde tem esse cifrãozinho aqui do dinheiro, da moeda? Onde tem esse cifrãozinho aqui, da moeda? O que que você vai fazer aqui? Cara, faz só isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enche de zero se você quiser, deixa zero lá pra Magmetro. Eu entendo como seja opcional, tá? É opcional, se a vez que quiser pôr 1 dólar, 1 real, 1 euro, 1 ien, 1 centavo, é problema de cada um, beleza? Aí que você faz, enter. Aí você fala assim, mais Cláudio? Aí aqui pede pra mim as informações do comprador. Eu coloquei zero, 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 zero. O que que eu vou digitar aqui? O meu e-mail. Digite o seu e-mail. Se você tem dúvida, traduz o que tá aqui em cima, tá? Eu coloco o meu e-mail. Coloquei o meu e-mail, vou dar um, ó, pronto. Liberou o mod gratuitamente pra mim. American Truck. Aí você vai ser, vai ser, vai contar o segundo. Fui direcionado para a área de download. Aí tá o nome do mod, tá tudo que tá lá dentro. Porque esse mod é outra coisa, não se extrai. Tá bom? Não é pra extrair. Já tô falando. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tá essa setinha? Tá escrito o quê? Download. Clica no download. Espera. Olha aqui. ATS Interior Drive 1.0 para 1.39. Funciona no 1.40, tá bom, gente? Ok? Beleza. Fiz o meu primeiro download. Agora eu volto aqui. Agora eu quero fazer o meu download do ETS. Onde muitos ficaram com dúvida. Porque é o mesmo procedimento do ETS. Mas eu vou fazer de novo. Você clica no link. Vai aparecer a página pra vocês. Você vem aqui, ó. Você pode pôr 200.000.0. Você dá um Enter e vai pôr o seu e-mail. O Claudio Gamer, Claudio Gamer, não, Claudio Roberto Rudo, underline, arroba 39, arroba hotmail.com. Dá um outro Enter aqui no Jet. Olha lá. 4, 3, 2, 1. E libera pra mim o link, por gentileza. Pronto. Mais um gratuito pra mim. Você vem em ETS 2. Pá, 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 pá. Aí que você faz. Vem fazer o download. Aí vai perguntar. Vai ter uma perguntinha aqui se você quer continuar. No caso do ETS. Pronto, gente. Pronto. O Tio Cloud fez os dois downloads gratuitos. Aí você clica aqui. Ó. Vamos lá, ó. Está aqui, ó. Até tinha feito já antes. Eu decidi fazer de novo, ó. ETS 2 e ATS. Tá vendo? Esses dois aqui eu vou excluir. É... Pronto. É só ir lá. Não precisa você extrair. Basta você colocar na sua pasta mod. No seu gerenciador e ativar. Aí se você quiser usar as skins que estão disponíveis no canal do Tio Cloud. Tem lá no canal do meu amigo Roger Pissan. Tem lá na Steam. Fiquem à vontade. Deu pra entender? Não fiquem com dúvida. Um forte abraço. Fui, meus amigos.